Porque também não adianta nada, a inflação está baixa, como ela está hoje em dia, mas o desemprego está alto, daí a pessoa não tem renda para consumir, ela sustenta a família e assim por diante. Esse ano o Plano Real completa 25 anos e ele foi criado no combate à superinflação. Para o cenário econômico na época, com aquela remarcação frenética dos preços várias vezes ao dia, e uma inflação que chegou a mais de 7 mil por cento ao ano. É um cenário que a gente não consegue nem comparar com hoje em dia em termos de inflação. Para as pessoas que têm 25 ou 28 anos, é algo intensável o que acontecia naquela época, com a inflação nessas taxas muito altas, chegando a 5 mil, 7 mil por cento, quase isso. Por isso que a gente, já há mais de 20 anos, a gente tem uma inflação estável, em alguns momentos um pouco mais alta, um pouco mais baixa, mas dentro de uma normalidade, digamos assim. Agora, quais foram as origens da hiperinflação? O que gerou isso? Diversos motivos levaram o país a essa inflação bem alta no passado. O grande endividamento público, endividamento externo, crises externas, aumento do preço do petróleo. Foram vários desses motivos que levaram a inflação a esses patamares e também planos fracassados. Antes do plano real, houve cinco planos que tentaram conter a inflação e não foram bem sucedidos. Certo. Cara, quais os benefícios da inflação controlada para o desenvolvimento das políticas sociais? Nos anos seguintes e as metas da inflação implementadas em 99. E foi nesse ano que o câmbio passou a ser mais flutuante. Isso. Uma inflação estável e baixa, não esses números muito altos que o país tinha, mas uma inflação num nível de 3, 4, 5 por cento, que é o que o país vem vendo nos últimos anos, até 6 por cento, um pouco mais, isso ajuda a diminuir a incerteza o que melhora a economia e com uma economia mais forte a uma geração de empregos. Essa estabilidade que teve a partir do plano real em 94 e depois com as metas de inflação em 99, possibilitaram, que ajudaram bastante o desenvolvimento das políticas sociais nos anos seguintes e com a melhoria de vários indicadores sociais, índice de higiene, melhoria do IDH. Essa melhoria da estabilidade da inflação contribuiu para essa melhoria das políticas sociais nos anos seguintes. E o fato da inflação no ano passado ser 3,75% significa que o Banco Central conseguiu segurar essa espinha dorsal do plano real? Ele conseguiu manter o plano durante esse período? Sim, com o plano real, houve alguns períodos diferentes nesses últimos 25 anos, mas nenhum comparável com a hiperinflação do passado. Em 99 foi um marco com a introdução do sistema de metas de inflação. Depois disso, em 2002, também foi um período um pouco mais conturbado com a questão eleitoral, mas o primeiro mandato do ex-presidente Lula manteve em linhas gerais a política econômica do governo do Fernando Henrique, botou o Henrique Meirelles na presença do Banco Central, e continuou o sistema de metas de inflação, permaneceu durante os mandatos do Lula, da Dilma e prevalece até hoje. Em 2015, foi o momento em que a gente teve uma inflação mais alta, de quase 11%, fruto dos preços administrados que estavam controlados nos anos anteriores, mas eles foram soltos nesse ano, a inflação foi com isso. Em 2016, com o impeachment e a mudança de diretoria do Banco Central, e o ex-presidente Ilan Goldfarge na presença do Banco Central, foi uma nova era no Banco Central. As expectativas de inflação que estavam desancoradas da meta, ou seja, os agentes de mercado não esperavam que a inflação fosse estar na meta nem nos anos mais para frente. Com essa gestão do Ilan e a sua diretoria, as expectativas voltaram a ficar ancoradas, e a inflação corrente foi baixa, e ano passado entrou em 3,75%. Qual a previsão para esse ano? A previsão para esse ano da inflação é por volta de 4%, as expectativas de mercado indicam algo nessa linha, pouco abaixo da meta de inflação desse ano, 2019, que é 4,25%. Lembrando que 2019 é o primeiro ano, após 14 anos seguidos, de meta de inflação em 4,5%. De 2005 até 2018, a meta de inflação foi 4,5%, e a partir desse, em 2019, é 4,25%. No ano que vem, 4%, e em 2021, 3,75%. Ou seja, foi uma grande conquista também, nos últimos anos, a meta de inflação, que é relativamente alta em relação a outros países, inclusive aqui da América Latina, Chile, Colômbia, Peru, houve essa redução da meta de inflação. Agora, isso que é importante é que a meta de inflação não garante a inflação na meta. Ou seja, o Banco Central precisa, através do seu instrumento clássico monetário, cadastro básico de juros, levar a inflação para a meta. Obviamente, pode ocorrer choques, tanto para cima como para baixo, por isso que existe a banda, mas a gente hoje em dia está com uma meta de inflação menor do que no passado. Marcelo, o grande problema naquela época que a gente vivia era a inflação alta e, atualmente, o nosso grave problema é o desequilíbrio fiscal. A solução está na reforma da Previdência, na sua opinião? Sem sombra de dúvidas, o grande desequilíbrio macroeconômico, o grande desequilíbrio fiscal, atualmente, é o grave problema macroeconômico do país, no momento. Já são cinco anos de déficit primário. Com isso, a dívida bruta subiu em pouco mais de 50% do PIB em 2013 para quase 80% no momento e grande parte das despesas primárias do governo são relacionadas à Previdência. Por isso que a reforma nessa área é de fundamental importância para o equilíbrio das contas públicas mais para frente. Mas sempre é bom lembrar que a reforma da Previdência é uma condição necessária, mas não suficiente para o crescimento futuro do país, para o país poder ter um crescimento mais robusto daqui para frente. Outras reformas, como melhoria do ambiente de negócios, de reforma tributária, são de fundamental importância para que o país consiga sair dessa situação que se encontra. E que sempre é bom lembrar, foi uma recessão muito forte que o país passou. Começou no segundo trimestre de 2014 e foi até o fim de 2016. Foram dois anos de crescimento do PIB negativo. 2019 vai ser o terceiro ano de uma recuperação lenta e gradual, crescendo por volta de 1% ao ano. Ou seja, a gente precisa ter a reforma da Previdência, mas é o primeiro passo para a gente parar de piorar e aí sim poder ver melhorias no futuro. E com a atividade econômica mais forte, o desemprego reduzir, que na verdade é a variável macroeconômica mais importante para a população. São os maiores problemas que a gente enfrenta hoje em dia, né? Sim, sem sombra de dúvidas. O maior problema é o desemprego alto. Porque as duas variáveis macroeconômicas que mais impactam a população de uma maneira geral são a inflação e o desemprego. Mas se tiver que escolher entre uma das duas, o desemprego é principal, porque também não adianta nada. A inflação está baixa, como ela está hoje em dia, mas o desemprego está alto, daí a pessoa não tem renda para consumir, para sustentar a família e assim por diante. No movimento da economia. No movimento da economia. Ah, ótimo. Marcel, obrigada pela sua presença aqui no Bate-Papo. Eu que agradeço, Mariana. Eu que agradeço.